É disso que o povo gosta! Interlagos, eu te amo! Largada espetacular de Russell! Destapeira mergulhou no S2, segundo. Uma marcada espetacular de George Russell. Ele já vai pra curva do sol com uma vantagem incrível. Uma largada seca, uma largada rápida, uma largada precisa de George Russell. George Russell já vem ali pra parte do miolo. Ele já fez ali um laranjinha. Os carros ainda atentando suas posições. E agora ele vem de as amóveis abertas. Será que vai conseguir segurar ali o Russell? Ele muda a trajetória, muda a posição. Verstappen e Russell, uma briga espetacular! Russell vai mantendo! O Verstappen chega a sair da pista! Que manobra sensacional do George Russell! Verstappen vem com muita ação, mas o Russell teve calma, paciência. Abriu já um pouquinho em relação ao Verstappen. Pérez é o quarto colocado. Depois, Gasly. Bom, sem ter de certo aqui, a equipe Red Bull tá pedindo pro Verstappen não tirar pontos do Sérgio Pérez, mas aparentemente ele não ouviu. Tá pedindo, né? Tá prontinho pra vencer! George Russell! Você tá louco, Russell! No capricho, no capricho! A primeira vitória de George Russell na Fórmula 1! Vitória espetacular de George Russell! George Russell, você é a Fórmula 1, ganho de corrida! Devei que se inscreva norotão! Isso é o pessoal do Sérgio Pérez! E aídee! Seis o pessoal do Sérgio Pérez!